O Green Fest Portugal é o maior evento de sustentabilidade do país e cumpriu em 2014 a sua sétima edição. Celebra-se o que de melhor se faz na área social, económica e ambiental. O futuro, as suas ideias e tendências, têm aqui uma mostra para a qual a organização convida a sociedade civil. A AVA, a Associação A Vida Ama-me, participou nesta festa dando a conhecer a sua missão, valores, atividades e terapias ao serviço do desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. A paz, o amor, a gratidão e o autoconhecimento são os motores de ação para a AVA, através da difusão de novas formas de pensar e agir, ajudar a despertar consciências e intervir socialmente. Temos a oportunidade de sermos convidadas para estar. Foi para nós uma honra estarmos aqui. Temos estar aqui com uma equipe fantástica de todos os nossos terapeutas, de associados, de amigos que nos acompanham e que nos têm dado a maior força, além de todos os outros colegas que estão aqui nos sustentos, porque isto de facto vive-se com muita harmonia. Vale a pena acreditar, é por isso que nos propomos, que tudo que de facto damos, recebemos de volta e essa é a nossa semente principal, é de facto o amor. Boa parte dos recursos da Associação está na formação enquanto instrumento de conhecimento para o bem-estar de cada um. Eu tenho os workshops da construção da felicidade organizados, são sete workshops temáticos e cada um deles tem um tema, as pessoas podem fazê-los independentemente. Tem temas como a gratidão, o perdão, a aceitação, portanto são workshops temáticos. Eu falei com várias pessoas depois de terem feito o workshop e saíram todas bem mais leves, com mais alegria, era isso que se pretendia. Portanto, nós fizemos exercícios de autoconhecimento, exercícios de concentração, exercícios de descontração e depois numa segunda fase fizemos exercícios de libertação, de exteriorização, de emoções. O Green Fest foi uma forma de dar a conhecer as ofertas e as terapias voltadas para a autoestima, a confiança, a gestão do tempo, a capacidade de comunicação e assertividade, o trabalho em equipa ou o desenvolvimento de novas atitudes comportamentais, entre outras. Bruno Carvalho foi convidado pela AVA para sessões de massagem indiana na cabeça. A massagem incide sobretudo na parte superior das costas, na cervical, o pescoço, cor, cabeludo, face e orelhas. É uma massagem que dura aproximadamente 15 minutos. E através de vários movimentos, vários ritmos, onde uso percussão, onde uso deslizamentos, todas essas áreas são trabalhadas, incluindo também alguns pontos marma, também são trabalhados. E tudo isto induz uma sensação de leveza na pessoa, de bem-estar, de paz. Bom, até agora o feedback tem sido muito bom. Toda a gente sai daqui com um sorriso bem disposta. No conjunto de terapias oferecidas pela AVA, também Rosa Ferreira apresentou as suas técnicas de coaching. Tenho sentido cada vez mais. As pessoas estão perdidas com o que é a sua missão, a sua visão e os seus valores para a sua vida. E de que forma é que podem ter estas três áreas alinhadas. Para quê? Para serem felizes, para terem motivação intrínseca, para estarem bem consigo e bem com os outros. Porque eu acredito profundamente que a mudança está em nós e nós é que nos temos que alinhar por nós próprios e não deixar que interferências externas cheguem. E foi esse um pouco aquilo que eu tive a fazer. Dar esta consciencialização e dar algumas ferramentas que permitam fazer o primeiro passo. A astrologia em formato de mini consulta esteve a cargo de Palmeira Cravalho. A consulta é feita com base no mapa astrológico e, portanto, o que vem primeiro são os três primeiros aspectos, os três primeiros dados que vemos no nosso mapa astrológico. Olhamos para o Sol, por aspecto e por casa e por signo e para a Lua e para o ascendente, o regente do ascendente, basicamente, é o que vemos e são mini consultas. O Green Fest continua e a oferta das terapias também, como, por exemplo, as consultas de Feng Shui de Helena Sabrosa. Portanto, o Feng Shui é uma arte milenar que visa canalizar toda a energia que existe do universo favorável, a energia Xi, o máximo possível em favor das pessoas que habitam o espaço. Portanto, para que a sua vida tenha prosperidade, saúde, abundância. Portanto, muitas vezes a energia que há no espaço não é bem encaminhada ou bem corretamente dirigida de maneira a ser favorável. Há entraves, há bloqueios e o Feng Shui vai detectar esses bloqueios e fazer com que tudo flua harmoniosamente. As atividades da AVA não ficaram por aqui, porque ainda falta conhecer a massagem ayurvédica das telafreitas e gyrokinesis, um tipo de yoga dinâmico com a N-Burgi. A ayurvédica significa ciência da vida e nós, nós terapeutas, podemos fazer óleos adequados a cada pessoa. Portanto, existem três doshas na ayurvédica, que é a tua essência, ou seja, a essência de cada um quando nasce. Normalmente as pessoas têm dois doshas, ou é tridosh, é muito raro de acontecer. E nós podemos proporcionar uma coisa, as cores, as velas, os óleos adequados a essa pessoa. Claro que o benefício é sempre muito melhor, porque o corpo reage logo de uma forma completamente diferente quando é adequado ao tipo de dosha. Encontram relaxamento. A nível de terapia, há muitas pessoas que têm alguns problemas, que também encontram o bem-estar depois de sentirem as minhas mãos, porque a ayurvédica é uma massagem que mexe muito com o corpo, com a mente, com a parte espiritual, e dá um conjunto de coisas ao corpo muito boas. Até hoje, acho que ainda não tive ninguém que dissesse, ah, não gostei. Só experimentando. Eu convivo todas as pessoas a experimentarem, e depois aí é o maior testemunho que eu tenho, e vão-me dizer então realmente o que é que sentem. A minha maior satisfação é quando eu vejo um sorriso nos lábios quando as pessoas saem. Jorokinesis é um yoga dinâmico. Trabalha muito com o movimento da nossa coluna, não só lateral como frontal, a nível de ondelação. Volto a procurar a fluidez do corpo, a capacidade de espiral da coluna e a abertura das articulações. Portanto, criando espaço nas articulações. Poder partilhar com as pessoas uma técnica que lhes vai dar mais bem-estar, uma melhor qualidade de vida, uma melhor funcionalidade do corpo, eu acho que poder dar isso de forma de coração, com amor, com carinho, para mim é dar ao universo para poder receber de volta um dia. A AVA terminou com sucesso o propósito que tinha para este evento. A partilha com as centenas de pessoas que passaram pelas atividades propostas. Inspirar e orientar num caminho de sustentabilidade, aqui, acontece pela influência na geração presente. Uma ideia para que os cidadãos de hoje alterem o seu sistema de crenças e comportamentos e façam perdurar os benefícios nas gerações futuras.